Vamos dar uma olhadinha aqui nesse setup Você vai ver aqui Está o flash com o difusor Estou utilizando a T4i Com a lente de 50mm Esse flash no softbox Ele está em 1.32mm Está bem fraquinho Mas você vai entender por que É porque a lente de 50mm Eu estou utilizando ela em 2.8mm Estou usando o tranceptor Tem uma luz de recorte ali A luz de recorte Ele está em 1.64mm Estou utilizando esse EVA Para poder dar um efeito legal no fundo Fiz uma foto só do fundo E depois uma foto segurando o bolo Que é a que está aparecendo aí Então aqui um outro ângulo mostrando a luz de recorte E aqui o softbox Com a câmera E esse aqui é o arquivo PSD Então eu tenho aqui a camada dos rejeitados Que são as imagens que eu não aproveitei Então por exemplo Tem aqui outras imagens Que era para ser utilizada Mas não utilizei Tem até o fundo com uma vinheta Que também não utilizei aqui Essa galera aqui Eu só guardei por guardar Sei lá porque eles estão aí Aí tem aqui o grupo de camadas do bolo Então aqui nessa pasta High Pass Eu tenho o efeito High Pass Só que eu também aproveito E no próprio efeito High Pass Eu já aplico o contraste Tem aqui também o bolo No caso aí vai ter dois bolos Por quê? Basicamente um deles está com uma pequena edição Que é a edição aqui dos Highlights Onde eu utilizei lá o efeito Para poder só chamar a atenção Nessas partes mais brilhosas aqui Então sem o High Pass E sem o Highlight Ele fica com baixo contraste Meio sem vida Então eu lanço o High Pass E também lanço ali os Highlights Está aqui na camada do bolo Aí tem aqui o grupo de volumetria Que é justamente a parte ali de trás Esse grupo de volumetria Basicamente são dois objetos Que eu criei uma sombra E depois destravei elas As duas estão em Overlay E eu com uma opacidade bem fraquinha Que assim eu posso trabalhar ali na sombra E o fundo Que eu fiz o recorte E para poder tirar a mão Eu basicamente utilizei ali A ferramenta Clone Junto com a ferramenta Laço E do aos pouquinhos mesmo Para poder tirar o dedo Então basicamente é isso pessoas Lembrando para os apoiadores do canal Segunda-feira vai ter o vídeo Mostrando todo esse processo aí De edição etapa por etapa E vocês apoiadores do canal Podem já baixar o PSD Agora aí na descrição E se você quiser se tornar um apoiador do canal Já tem o link aí Por apenas um investimento de 10 reais por mês Você tem acesso a vários vídeos, projetos, arquivos e muito mais Com isso pessoas Eu vou ficando por aqui Fiquem na paz Que em breve Com certeza Tem muito mais Tchau 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 Tchau